Fala galera! O áudio é gravado pós edição, mas... Nesse vídeo eu vou mostrar minhas skins e... Nas duas contas e duas partidas. Minhas skins raras até o momento na conta principal. Eu tenho as pássaros. Jess vai fixa-la! Você está sendo salvado. Vamos arrumar isso, pessoal. Vou dar o meu frio. Eu sempre dico minhas mochas. Eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Sim! Preparar, reduzir, reciclar! Um time de trabalho, por favor. Reciclar! Isso tem que ser! É assim que eu vou! Você tem sido restado! Faça como um árbol e uma árvore! Apera! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?